E aí, gente linda do canal! Eu tô muito animado com esse vídeo porque Lucas, o meu namorado, disse pra mim que eu nunca ia conseguir zoar ele, nem trollar ele, nem fazer nada dessas coisas com ele, porque ele ia descobrir antes de eu fazer. Mas ele não sabe com quem ele está lidando, com o Jeanzinho, que adora criar essas coisas pra poder causar. E na verdade, não sou eu, tá? Porque vocês que deram essa ideia no Instagram falaram Troll o Lucas, mandaram um tweet pra mim mandando troll ao Lucas, falaram, falaram, falaram e agora chegou a sua hora, amor. Hoje é o seu dia de ser zoado nesse canal. E eu espero que você caia, tá? Porque se você não caia, eu vou insistir até você cair. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever. Mas antes da gente começar essa zoeira aqui, eu vou dar um recado muito legal pra vocês. Eu vou ser um dos apresentadores da hashtag Parada SP ao vivo, esse ano de novo. Eu apresentei ano passado junto com uma galera incrível e esse ano tem mais. Dia 6 de junho, a partir das 14 horas aqui no canal, vocês vão poder acompanhar essa festa incrível com a gente. Cada um da sua casa, mas com muito, muito amor envolvido. Ah, eu tô animado, então não percam, coloca aí na agenda. 6 de junho, 14 horas aqui no canal. Agora vamos pro vídeo, mas antes eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa trollagem. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu entrevistei o amante de um ex meu que me traiu, inclusive o link tá aqui no card pra quem quiser assistir. E eu entrevistei esse amante, agora eu vou dar a desculpa de que o meu ex dessa história me procurou de novo, pedindo perdão e querendo conversar comigo, e que isso me balançou. Vou falar essa história pro meu namorado. E vou falar pra ele que eu estou confuso com meus sentimentos pra ver como é que ele vai reagir. Eu acho que ele vai me xingar, tá? Ele vai falar assim, que isso, seu lixo, vai lá então com esse bosta assim. Eu acho que ele vai ficar bem estressado, bem irritado. Mas... não sei. Né, vamos ver o que vai acontecer aqui. Só passar, passar... Tô até nervoso. Fazendo pra saber. E uma das razões pelas quais eu fiz esse vídeo, além de vocês terem pedido muito, é porque o Lucas falou pra mim que ele nunca vai cair numa trollagem minha. Eu falei, não, você nunca vai conseguir me trollar, nunca. Então eu fiz tudo muito armado. A gente viajou semana passada. Daí agora eu já, sabe, já tô mandando mensagem pra ele falando assim, ai, quero conversar com você e tal, pra poder tentar fazer as coisas fazerem sentido. Vamos ver se vai dar certo. Fiquem aqui comigo. Estou nervoso. Meu Deus do céu, tô tendo. Então, gente, vou explicar pra vocês que eu já tô com essa ideia já tem um tempo, né? Ai, mais cedo, ele tava falando comigo de passagem, né? Pra vir pra cá, pra São Paulo e me ver e tudo mais. Ai, eu falei pra ele que achava melhor dia 26 e botei assim, inclusive, amor, queria falar contigo antes de você comprar. Tá podendo falar? Pra, tipo assim, eu ter um motivo pra falar antes dele comprar passagem pra não vir pra cá e perder viagem. Ai, ele botou aqui, sobre o quê? Te ligo quando parar aqui. Só tô terminando de fazer um negócio aqui e vou deixar pra rodar na hora do almoço. Ai, te ligo. Ai, ele tentou me ligar, só que eu ainda não estava com tudo arrumado aqui para poder fazer essa maravilhosa trollagem. Então, gente, eu tô muito nervoso, sério. Não sei se tá pegando a minha mão, mas assim, eu tô me tremendo porque ele já falou pra mim várias vezes assim, você nunca vai conseguir me trollar, você nunca vai conseguir me zoar, eu vou te pegar antes, não sei o quê. Só que eu estou fazendo tudo muito redondinho pra ele cair. A gente viajou esse final de semana, até postei uns vídeos e umas fotos lá no castelo que a gente foi. Então, eu esperei essa viagem acontecer pra tudo ter um motivo de que eu já tava pensando nisso e tudo mais. Que nervoso, gente. Ó, vocês que pediram isso, tá? Não me julga não que vocês que pediram, ele falou que eu nunca ia conseguir trollar ele, agora vamos provar. Ou não, né? Porque às vezes ele pode descobrir, mas vamos ver. Daí ele botou assim, amor, tô no almoço, quando puder me liga. Ele mandou um TikTok, a gente sempre fica passando um TikTok um pro outro. E aí agora eu acho que eu vou... Começar a zoeira. Vou botar assim, amor, tá podendo falar agora? Meu Deus do céu. Ai, tá nervoso, gente. Será que ele vai cair? Eu não sei se ele vai. Ai, calma, vai dar tudo certo. Vamos tentar pensar positivo. Coloque aí nos comentários se você acha que ele vai cair ou não, gente. Eu acho que ele vai, tá? Porque eu tô fazendo tudo muito enroladinho, falando que eu já queria conversar com ele e tal, pra poder ver se dá um gás. Bom, se ele visualizar, né? Que eu já mandei mensagem já tem um tempo e ele não viu até agora. Ai, fica puxado também pra gente. Ai, ele tá online. Ele está online! Meu Deus do céu. Tá, calma. Vamos lá. Amor, tá podendo falar agora? Vamos ver o que ele vai falar. Posso sim. Me liga. Ai, ele quer que eu ligue pra ele. Eu vou botar assim, prefiro falar por aqui, porque acho que é mais fácil escrevendo. Vou botar que é mais fácil escrevendo, porque se eu falar, gente, ele vai me pegar, entendeu? Porque a minha voz vai entregar. Eu vou tentar trollar ele escrevendo. Depois eu ligo também fazendo um drama. Primeiro vamos tentar escrever. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que eu tô fazendo esse negócio, gente. Olha o que vocês fazem eu fazer. Pra falar assim, ai, eu não falei nada. Tudo mandando no meu Instagram e mandando no comentário do vídeo pra... Pera aí. Calma que ele tá digitando. Gente, minha boca tá seca. Tá subindo o vídeo? Eu vou botar. Já subi, que hoje ele sabe que eu tinha que subir vídeo. Eu botei já subi, na verdade. Mas estou vendo uns e-mails. Por isso que eu não vou poder ligar. Vou botar. Por isso falar aqui é melhor. Ai, eu tô digitando até errado. É mejor. É me... Merhor. É melhor. É meu próprio espanhol já. Tá bom. Eu botei assim, lembra do fulano de tal? Que é o nome do meu ex que ele sabe. Mas o editor vai ocultar o nome aí pra gente não expor meu ex, né? Sim. Cara, depois daquele vídeo entrevistando o amante e tal, ele me mandou uma mensagem, mas tava sem graça de te contar. Semana passada, isso. Antes da nossa viagem. Olha a treta. Olha a treta. Meu Deus, o vídeo tá começando. Que aí eu já dou a desculpa de que ele me mandou uma mensagem. Mensagem pra quê? Ele disse que viu o vídeo e que tava muito sem graça do que tinha rolado comigo. E que se sentia muito mal pelo que fez. É bom que aí mostra que assim... Olha, ele tá arrependido, entendeu? Ele voltou mandando uma mensagem arrependida e eu vou dizer que isso me abalou. Meu Deus do céu. Nossa, coragem, né? Eu vou botar. Também achei. Só que é foda. Mexeu comigo. Ele vai enlouquecer. Como assim? Ele colocou. Gente, eu juro que eu tô tremendo muito. Vocês não têm noção. Ele botou como assim? Cara, não sei. Voltou tudo, sabe? Lembrei da gente. Lembrei das coisas que rolaram. A Caputi tá ali do outro lado falando alguma coisa. Que, amiga? Oi? Tá falando comigo, não? Não, a gente tá ouvindo esse seu vídeo. Ah, tá. A Caputi tá ali no quarto do lado com o namorado dela ouvindo. Gente, se quiser entrar aqui, pode entrar pra ver a reação. Daí ele botou da gente. Você e ele ou você e eu? Eu vou botar assim. De mim e dele. Gente, eu tô muito nervoso. Olha só, Ju. Eu tô me tremendo real, amiga. Eu botei de mim e dele. Aí ele botou... Ai, amorzinho. Ai, ele é muito fofo. A gente tava ali falando que se fosse a gente, infelizmente eu não ia poder gravar essa conversa que a reação dele não ia ser bonita, não. Não ia não? Ele botou assim. Mas você tá mal com isso? Tá chateado? Eu vou botar, na verdade, eu tô... O que eu falo? Na verdade, eu tô... Tô meio balançado. Meio balançado. Gente! Gente, eu juro por Deus. Olha só, eu não tô brincando, olha isso. Meu Deus. Eu tô muito tenso. Eu botei, na verdade, eu tô meio balançado. Ele achou que eu tava chateado. Tá chateado? Não, Fih. Balançado? Aí a... E agora essa treta vai acontecer? Eu vou botar assim. Como assim, Jean? Ih, aí já acabou o amorzinho. Agora acabou tudo. Cara, ele se... Ai, olha o Hakan no vídeo, gente. Beija minha boquinha. Balançado? Como assim, Jean? Eu achei que você tava triste pelo que ele fez. Eu botei, cara, ele parece bem arrependido. E isso fez com que eu pensasse muito até no nosso namoro. Meu e seu. Deveria, né? Eu tô até... Eu achei que você tava triste pelo que ele fez. Eu tô até com medo da sua resposta. Eu tô lendo tudo errado, gente, que eu tô nervosa. Ele botou, como assim, amor? Eu vou botar... Eu não sei. Ele tá me ligando. Ele tá me ligado! Ele não podia me ligar. Não era a hora, amiga. Não era a hora. Calma, gente. Ai, o cachorro aqui, ó. Calma. Calma. Eu vou recusar a ligação. Vou recusar. Reject. Eu vou botar... Amor, eu não posso atender agora. Mas já te ligo. Eu queria explicar tudo que tô sentindo por aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu não sei se tô entendendo certo. Eu vou botar assim. Vida, eu te amo. Ai, gente, eu tô... Eu já tô quase me arrependendo da trilagem que estão fazendo. Olha isso. Ele botou, vida, eu te amo. Mas, sinceramente, ele mexe demais comigo. E isso tá me deixando maluco. Talvez eu precise só de um tempo. Ai, gente. Ai, gente do céu. Calma aí. Talvez eu precise só de um tempo. Ele tá gravando áudio. Meu Deus do céu. Ai, Cristo amado. Eu não imaginei que... Amigo, pode entrar. Ele botou amor. Ele desistiu de gravar o áudio? Desistiu. Ai, tem até uma gatinha aqui. Eu gosto de colinho. Pode pegar. Pode pegar. Olha, gente. Todos os animais do mundo estão nesse vídeo. Ai, ele tá me ligando de vídeo. Ele tá me ligando de vídeo. Não, não posso atender. Amor, eu tô muito mal agora. Queria conversar aqui. Depois a gente se fala pelo telefone. Jean, desculpa. Mas, amor... Ai, gente, eu tô me sentindo muito mal. Eu tô, assim, meio desesperado. O que vai acontecer agora? Meu Deus do céu! Lucas, eu te... Ele botou, mas amor, eu te amo tanto. Ai, gente, eu tô me sentindo mal. O que eu tô fazendo isso agora? Como é que eu faço? Pra voltar atrás. Agora já começou o vídeo. Já tá rolando. Agora não tem mais como. Vamos continuar. Me explica melhor isso. Eu vou botar. Amor, olha só. Não é nada que você fez. Não é nada que você fez. Eu vou falar assim, tipo assim. Olha, você não fez nada. Nem nada que ele falou. Foi um acúmulo de coisas. Ai, tá parecendo que eu tô confuso, né? Porque eu realmente estou. Vou botar. Foi um acúmulo de coisas. Uma mistura. Uma mistura de sensações e sentimentos. Porque, amor, a gente tava tão bem esse final de semana. Por que você não me falou nada? Foi um acúmulo de coisas. Eu vou botar. Eu sei. Eu estava bem com você. Mas você não notou que eu estava distante? Assim, ó. Dá uma vibe, tipo. Cara, você não viu que eu tava meio aéreo? Meio assim, fora de mim. Você não percebeu? Ele botou. Amor, você sofreu tanto com ele? Eu vou botar. Eu não quero voltar com ele. Mas tudo me deixou muito confuso. Pra não ficar fake, sabe? Parecer que, tipo, eu quero voltar. Ele vai descobrir. Ele botou. Ai, ele sabe o quanto eu sofri. Meu Deus. Ele é tão amorzinho, gente. Eu não tenho nada pra reclamar do Lucas, gente. Eu não tenho um ai pra falar do menino. Eu nunca discuti com o menino, gente. É um namorado perfeito, entendeu? Amor, eu percebi que você tava meio paradinho. É, gente, pois é, porque pra quem não sabe, eu tenho a comorbidade lá da doença que eu nasci, né? Que eu já falei aqui no canal, inclusive, o vídeo tá aqui no card, pra quem quiser assistir. E aí eu tomei a vacina do Covid, né? E aí eu fiquei todo cheio de ziquezinha e eu tava meio quietinho na viagem. E aí eu acho que ele tá achando que tem a ver com isso. Eu não achei que tivesse nada além disso. Eu vou botar. Mas tinha. Meu pensamento estava com ele. E não com você. Meu Deus do céu. Ai, eu sou horrível. Eu sou o pior ser humano do mundo. É verdade. Ele vai mandar uma merda. Ele vai me xingar. Como vocês vão me xingar agora? Porque quando a gente tava tirando as fotos e fazendo nossas coisas, a gente tava tão feliz. Oh, eu quero parar isso, gente. Eu quero parar. Será que eu paro agora? Eu ligo pra ele. Eu já tô arrependido de ter feito esse vídeo, senhor do céu. Eu acho que eu perdi o time pra trollar, gente. Eu era muito bom com isso. Eu acho que eu tô perdendo um negócio. A gente tava deitado na cama juntos, abraçados e fazendo planos, amor. A gente tava planejando a nossa próxima viagem. Eu vou botar. Vou botar, amor, eu sei. E não quero te decepcionar. Mas, infelizmente, tudo foi muito rápido. E o... Me procurou hoje de novo, querendo me ver. Querendo colocar os pingos nos is. Meu Deus do céu. Ele perguntou, por que você não falou nada? Ele tá gravando um áudio. Ele... Não! Ele gravou um áudio. Ele gravou um áudio. Ele gravou um áudio. Peraí, eu vou aumentar. A gente tava abraçado, cara. Mas a gente planejou a nossa próxima viagem. Tô lendo passagem pra gente ver, amor. Por favor, me liga. Eu quero entender só o que aconteceu, sabe? Não vou te forçar a ficar comigo. Eu te forno a culpa. Eu só quero saber, sabe? Pra mim chega, mas vai seguir. Sei lá. Sabe? Faz um dia de repente, amor. Pra mim chega, pode parar. Onde que chega? Eu tô muito nervoso, gente. Ele botou, você vai encontrar ele. Amor, eu nunca vou te obrigar a ficar comigo. Nem te impedir de fazer nada. Eu quero que você seja feliz. E você sabe disso. Amiga, eu tô me deixando muito mal. Gente, o show agora. Vou cancelar esse vídeo agora. Não pa... Outro telefone tá me ligando agora. O que é isso, gente? Calma. Tadinho. Eu tô chorando. Por que você tá fazendo isso? Ai, gente. Mas, amor, você sabe o tanto que você sofreu com ele. Lucas, por que você tá chorando? Não era pra esse vídeo chegar nesse nível. Gente, pelo amor de Deus. Chega. Pra mim não dá mais, gente. Infelizmente não dá. Era pro vídeo ficar maior, mas não vai ter condições. Infelizmente eu vou cancelar. Eu vou botar, amor, eu te amo também. Mas, realmente, foi tudo muito intenso. Ai, chegou a mensagem até do editor. Gente, calma aí. É, mas, amor, você sabe o tanto que eu... Eu falando isso pode parecer que eu não quero que a gente termine. Eu não quero mesmo. Mas se fosse pra gente terminar, amor, que você seja feliz. E não vai ser feliz voltando pra tudo isso. Gente, chega. Não dá mais. Vamos mandar um áudio pra ele. Amor, será que a gente pode se falar por áudio? Eu acho que é melhor eu falar com você por áudio mesmo. Amiga, eu tô triste. Porque eu achei que ele fosse me xingar, gente. Eu achei que ele fosse falar... Ah, então vai, vai, vai mesmo com ele, seu lixo humano. Não era pro vídeo ter chegado assim, entendeu? Nesse grau. Não era. Ele botou... Você já falou com o Vini sobre isso? O Vini, aquele meu amigo. E botou... E com a sua mãe. Ele botou... Você não vai ser feliz voltando pra tudo isso. Xit, como que pode? Se fosse eu, eu tava soltando os cachorros. Eu falo assim, vai lá então, seu merda, burro. É isso aí, vai se ferrar de novo, otário. Era assim que eu tava falando. Ele tá gravando outro áudio. Será que eu ligo pra ele? Eu não quero mais fazer isso, gente. Eu me arrependi, gente. Já tô arrependido. O vídeo vai ter três minutos, gente. Eu não consegui fazer outro áudio nem de dez minutos. Porque não dá. Não tem condições, entendeu? Vai, Lucas! E não me dê antes pra acabar esse vídeo. Eu vou botar... Amor, eu vou te ligar. Ele mandou um áudio de um minuto. Tá bom, amor. Pra que você... Mas você falou que a sua mãe convinha sobre isso. O que que eles falaram? Sabe, amor, eu sei. Eu sou seu namorado. Vai aparecer assim, ah, ele só não tá querendo terminar comigo e tal. Diz que eu não quero terminar com você. Mas assim... Cara, se fosse... Assim, eu te falei, sabe? Se fosse pra deixar você ir, pra ser mais feliz. Cara, que seja assim, sabe? Mas você não vai ser feliz com ele, amor. Sim, tipo, desculpa, mas... Você sabe disso, amor. Você me contou quando você sofreu. A sua mãe já me contou isso. Não, não me enxerga. Cara, tipo... Mas assim, você voltar pra uma situação que você sofreu, sabe? Cara, eu te amo. Eu quero ver se você vai ser feliz, sabe? E assim... Eu não acho que você vai ser feliz. Sim. Você acha que vai ser feliz? Ele tá me ligando de novo. Ele tá me ligando. Amiga, eu não sei o que eu faço. Eu vou cancelar a ligação. Gente, isso aqui ficou fora de controle. Esse vídeo está fora de controle. Peraí que eu queria terminar de ouvir o áudio. Peraí, peraí. Você vai ser feliz com ele? Você vai ser feliz voltando nisso tudo? É. Eu não sei, sabe? Tipo assim, se você tiver um tempo pra pensar, ou se você tiver um tempo e conversar com ele... Eu quero entender, sabe, amor? Tipo, cara, a gente tava junto ontem. Por que você não me falou nada, sabe? Por que a gente não conversou? Tipo, a gente sempre combinou de falar. Pronto, ele fica tudo bem. E assim, você não me falou nada. Ai, ele pegou também no ponto fraco. Começou a mandar um monte de foto nossa. Ele começou a mandar um monte de foto nossa. Amor, desculpa, mas a gente combinou de tentar resolver pra ficar bem. E eu não acho que você vai estar bem. Me liga, por favor. Gente, chega. Olhando essas fotos... Ai, gente... Eu vou ligar pra ele. Chega, não dá mais, tá? Vamos parar com isso, chega. Ele tá ligando toda hora, fica recusando as ligações. Vou ligar por áudio, pera aí. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? Você tá podendo falar? Tô podendo. Mas você entende que eu tô... Sei lá. Amor, eu não entendo, sabe? Mas assim... Amor, você realmente acha que eu ia largar você por causa do meu ex-lixo? Oi, amor, você falou... Amor, era uma trollagem. Era uma zoeira. Ai, amor, eu me arrependi no... A Capu te viu. Eu me arrependi no começo. Quando eu tava fazendo, eu já me arrependi. Eu já me arrependi desse vídeo inteiro. Eu já tô completamente arrependido. Eu já tô completamente arrependido. Eu não vou nem postar essa merda. Já tô arrependido. Ai, amor, não. Pode postar. Ai, amor, que horror. É que você falou... Quem mandou você me desafiar? Você falou pra mim assim... Você nunca vai conseguir me trollar. Eu nunca vou acreditar nas suas trollagens. Ai, eu fui tentar fazer um negócio que tu acreditou. Tu falou que não ia acreditar. Por que tá acreditando? Ah, mas isso é sério. Eu achei que era trollar assim lá. Ai, amor, eu tô me sentindo mal. Ai, amor. Eu te amo. Eu te amo. Amor, para. Eu tô me sentindo mal. Amor, eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal. Ai, gente, eu tô me sentindo mal. Eu também te amo, amor. Desculpa. Não tem problema. Amor, eu achei que você não ia cair. Eu juro por Deus. Amor, mas... Sei lá, meu jeito que você falou. Sei lá, né? Não sei. Ai, amor, eu te amo. Eu nunca vou te largar, amor. Eu te amo muito. Eu também te amo muito, amor. Amor, você me desculpa. Eu tô com saudade. Você me desculpa. Claro, amor. Eu sei que é brincadeira. Amor, mas é uma brincadeira que pegou muito pesado. Foi muito longe. Amor, eu entendo. Não acontece. Não, não me odeia. Você ainda me ama? Óbvio, né, amor? Ai, amor, eu te amo. Te amo muito, amor. Tá bom. Ai, amor, você é ridículo. Não é possível. Você não desconfia em nenhum momento, não? Falando sério agora, não é possível. Não, né, amor? Porque quando você entra, começou a ladeira abaixo, né? Pô, não sabia. Pô, você realmente acha que o embuste lá, o lixo humano, como é que você acha que ele ia fazer isso? Um negócio desse? Amor, você ficou cinco anos com ele, né? Não foi cinco anos, né, amor? Foi três anos e pouco. Ah, sei lá, não. Às vezes... Não sei se eu tinha feito alguma coisa também. Não fez, amor. Eu te amo. Você me perdoa por este vídeo? Claro, amor. Eu perdoo. Tá bom, amor. Te amo. Te amo. Não chora, não quero você chorando. Tá bom, te amo. Te amo, tá? Te amo, amor. Beijo. Beijo. Gente, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo. Eu acho que não vou mais postar esse vídeo. Porque ficou muito fora de si. Eu não imaginava que ia acontecer isso tudo. Eu realmente não imaginava que ia acontecer isso tudo. Oi, pessoal. Caí nessa trollagem, né? Eu tinha falado pro Jean que eu duvidava que ele conseguia me trollar. Porque eu sempre fico vendo as trollagens com ele no canal. E eu falo, amor, isso você não faz comigo nunca. E fez. Foi um ponto que eu não esperava de onde viria a trollagem. Ele até falou que não queria postar. E eu falei com ele, amor, posta. Se precisar, eu faço um vídeo falando. Faço um vídeo explicando. Porque, assim, a gente tá acostumado. Vocês acompanham a gente no Instagram. Em outros canais também. Aqui no YouTube também. E a gente tá sempre brincando um com o outro. A gente sempre leva tudo numa boa. A gente se ama muito. Então, foi outra brincadeira que a gente fez. Então, amor, te amo muito. Cara, posta esse vídeo. Já falei com você. Tô falando agora com todo mundo. E, assim, espero que vocês tenham gostado. Sofriu um pouquinho, mas agora já tá tudo bem. E vai ter volta, né? Dado que isso aconteceu, aguardem. Porque agora é minha vez.